E aí pessoal, tudo bem? Eu postei algumas fotos mostrando algumas alterações que eu fiz aqui no meu painel O meu Focus é 2009, então ainda é geração 1 E aí a galera perguntou algumas coisas em relação a como foi feito, quanto custou e como funciona E aí eu vou mostrar pra vocês no detalhe, eu tô aqui na parte de trás do carro pra vocês poderem ver bem como ficou O sol tá muito bonito ali, acho que não tá atrapalhando vocês conseguem ver Então aqui como é que foi, gente? A primeira coisa que eu fiz no meu carro aqui foi trocar o volante, tá? Então eu botei o volante do Golf esportivo e ficou muito bacana, já deu aí outra cara pro carro E aí quando eu pular lá pra frente eu respondo algumas perguntas aí que me fizeram, beleza? E eu mantive o rádio original do meu carro, vocês podem ver que é o rádio original Achei isso legal porque se algum dia eu for passar o carro não tem ali nenhum tipo de recorte ou alteração Então achei vantagem fazer isso porque a moldura que se vende pra multimídia 2Gin é muito cara e eu acho que eu perco já modificando o original do carro Tá? Então eu vou pular pra frente pra mostrar pra vocês como que eu fiz pra colocar e também como que o tablet funciona aí nessa função de multimídia Ainda sobre o volante, eu comprei no Mercado Livre, paguei 150 reais e eu mesmo fiz a instalação Então o que vocês podem ver aqui que já deu outra cara no carro, tá? Então eu recomendo pra caramba porque o material dele é bom Claro que não é igual a versão original, tá? Isso aqui é uma réplica Então tem bastante plástico, ele é bem leve, mas assim, funcionou super bem e também no visual, cara, não tem nem como comparar, né? Com o antigo, deu um tapa legal no meu painel aqui, ficou muito legal, tá? Um amigo me perguntou na publicação se fica um vão entre a base da barra de direção e o cubo do volante O meu realmente tinha um vão muito grande, mas quando eu apertei ali a chave, ou melhor, a rosca com a chave estriada diminuiu bastante E aí ficou filé, tá? Muito bacana E agora, falando o principal aqui, que é a minha central multimídia com tablet Tá, pessoal? Eu tô utilizando da seguinte forma É um tablet da HAL de 10 polegadas, ele tem 8 GB de memória interna e 1 GB de RAM Tá, então, ele roda essa aplicação aqui, que é a base que simula uma central multimídia Muito bem, porque a configuração dele é top pra isso Tá, então aqui tem várias coisas que eu fiz, ó A primeira delas, que é a mais bacana, na minha opinião, é a conexão com a internet Tá, então, pra conexão à internet, que existem duas opções Como é um tablet, ele consegue a conexão via Wi-Fi E esse tablet também tem entrada pra chip Então, se você viaja muito com o seu carro e passa parte do seu dia no seu carro De repente é legal fazer um plano de celular somente pra usar aqui Tá, então funciona realmente como um celular, sistema Android, ó Eu posso acessar o Google tranquilamente Qualquer coisa que eu botar, ó, já carrega No momento eu tô usando a conexão do meu celular, que eu tô roteando Mas se você tem um chip aí com dados, você pode usar também E o Wi-Fi funciona normalmente Aí, a ferramenta que eu uso, a aplicação que eu uso pra simular a central multimídia É esse aplicativo aqui, ó O Agama Car Launch Que dá pra mim aqui numa interface todas as opções que eu tenho e preciso, né Pra navegação e na hora de direção ficar bem legal Aqui eu posso escolher a logo da montadora No caso, eu tenho o Fox, eu escolhi o Volkswagen Beleza Aqui tem a opção de música Então eu já configuro pra abrir o Spotify E aí toca a minha playlist que eu quiser E aí tem as opções também De navegação No caso aqui, é a mesma coisa que aconteceu com o Spotify Eu aperto aqui e vai abrir pra mim ali o Waze Olha, é tudo muito configurável Se você não usa o Spotify ou o Waze, você pode configurar os aplícios que você usa E também funciona A internet vai abrir também aqui a opção pra ligação Caso você tenha o chip como eu falei E o sistema Android tem a opção do Google Voice Que é aquele OK Google Então tudo que eu mandar no comando de voz ele vai fazer Por exemplo, chamar alguém, acessar a internet ou fechar um aplicativo Isso te ajuda na segurança na direção, né Já que você não vai poder ficar manuseando o seu tablet enquanto dirige Então tem essas opções aí bem bacanas Outra coisa legal também é que você pode mudar a interface Você pode usar bússola Tem também o próprio GPS E aí você pode também usar a opção de velocímetro No caso ele calcula a velocidade a qual você está andando E também, né A quantidade de KMs que você rodou Eu pulei pro outro lado aqui Liguei o carro e vou dar um mandado pra ele Pra vocês verem como é que funciona essa opção também de velocímetro Agora o carro tá em movimento E ele já começa a contar, ó O carro tá bem devagar, então A precisão dele não é tão boa quanto o velocímetro original do carro Mas também funciona legal essa parte Assim fica a visão, pessoal, olha Eu mantei o meu rádio original Gostei muito de ter feito isso Então não fiz alteração no painel Aqui eu tenho também Essa simulação de centralzinha que ficou muito legal E o volantão aqui, ó, top Com o meu painel original ficou bacana Claro que, poxa, de repente com o Fox G2, G3 Você tem uma interface mais legal Mas é aquilo Você aprende a adaptar com o que você tem E ele funciona super bem, tá, gente? Dúvida em relação à alimentação Eu mesmo fiz uma adaptação com o fio Então tem um fio passando aqui por trás, ó Onde ele dá aqui Se eu quiser carregar o tablet Se for uma viagem muito longa ele não aguentar A carga que ele já tem Eu posso conectar aqui, ó E tá na tomada Não tem cabo à mostra Não tem poluição da interface aqui do meu painel Então tá muito tranquilo Se não tiver carregando eu posso tirar E jogar aqui atrás E aí fica muito tranquilo Vocês vão me perguntar Pô, Pedro, como é que você Conectou esse tablet aí? Na verdade ele tá preso com Prendedores magnéticos Aqui No meu Na minha saída de ar, tá? Então aqui na saída de ar Ele tá preso com os prendedores magnéticos São dois Que na verdade a pressão é igual o imã faz Tá, então O que que você vai fazer? Você vai nas lojinhas de celular Lá vende isso Que também serve pra celular Como é um tablet maior Eu comprei dois, tá, gente? Então é muito tranquilo Você cola o metal Na traseira do tablet E encaixa ali o prendedor Na saída de ar Automaticamente o magnetismo Vai prender o seu tablet Fica bem firme É seguro Se você passar aí por uma rua Que tiver ruim E o carro trepidar bastante Não vai cair Então tá muito bem feito E tranquilo E aí se você não quiser usar Você pode apagar a tela Ou simplesmente desligar o tablet Porque como eu falei É um sistema Android E diferente das multimídias universais Que se vendem Cara, você vai ter aí um sistema Android Pra você usar Então aqui tem de tudo, cara Você vai ler e-mail Vai fazer ligação Vai assistir Qualquer série na Netflix Ou YouTube Spotify Tem de tudo Como por exemplo Como por exemplo Eu assisto as minhas aulas Da universidade Que no momento São online Pelo Zoom Então na própria multimídia Na central multimídia Eu já criei um link Pra assistir a aula Então o que é que eu faço Eu clico aqui Em Zoom E ele já abre o aplicativo Pra mim E eu posso assistir a aula Enquanto estou voltando Pra casa do trabalho Ou se por acaso Eu estiver na rua Eu não perco as aulas Então é muito funcional Hoje uma multimídia universal Custa em média 300 reais Com frete grátis E você vai ter que rasgar O seu painel Pra encaixar Porque o Fox G1 É um din Então o que é que eu recomendo Você mantém O seu carro original Se você quiser vender Você pode fazer isso Com o carro original Porque tem gente Que realmente não liga Pra isso E não gosta Tá Então você mantém O seu carro original Você paga 500 reais Num tablet igual esse De 10 polegadas Você fica com uma tela Monstra no seu carro Podendo assistir qualquer coisa E ouvir uma música E é muito tranquilo E aí está aqui A conexão USB Bluetooth Que eu uso Eu uso o conecto direto No tablet E funciona tudo perfeitamente Vou botar aqui Uma música pra tocar Via Spotify A qualidade do som é muito boa Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma sugestão Ou uma dúvida também Pra gente complementar E pode deixar aí A gente vai trocando uma ideia Tá show Valeu Falou Fui